Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo e hoje a gente vem falar sobre a TBR de março. Antes de mais nada, vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, estamos rumo aos o quê? 7 mil inscritas, curta o vídeo e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo, tá? Hoje a iluminação está um pouco diferente que eu estou sem minha ring light, mesmo assim vocês conseguem ver reflexo no óculos, gente. Estou só com a luz do teto, não tem muito o que fazer, entendeu? Eu separei 10 livros, tá? Alguns são de leitura conjunta que a gente vai conversar e eu não quis separar tantos, porque vocês vão ver que são livros o quê? Calhamassos. E também a minha lojinha de resina está no ar, vocês já sabem, né? Lá eu tenho marcadores, vou mostrar pra vocês um marcador que eu estou enviando de brinde pra algumas compras, eu tenho brincos, tá? Tem bandejas, então o link da minha loja também está aqui embaixo. Então vamos o quê? Pro vídeo. Vamos lá pra livros de meta, tá? O primeiro livro está na minha meta de 12 pra ler em 2021, que é As 10 mil portas do Universo das Letras. Esse livro é da Alex A. Arrow. Isso, é de uma mulher, gente, eu estou lavando roupa, então vocês vão ouvir ruídos de água caindo. Gente, eu sei que esse livro fala sobre livros, tá? Ó, certo dia, January, encontra um livro estranho, em cujas páginas jaz o perfume de outros mundos, contando histórias de portas secretas, lendas, amores, aventuras e perigos. Eu comprei esse livro na Amazon bem, bem quando lançou e foi, acredito que em março do ano passado. É, eu não vejo ninguém falando desse livro, que foi bem no começo da pandemia, assim. Então nem sei se é o universo dos livros e enviou esse livro pra alguém, né? E aí, por que que eu não li? Por uma bobeira, gente. Meu livro, ele veio todo... não sei se vocês vão conseguir enxergar, cara. Mas ele veio aqui todo ralado, ó. Ele veio aqui todo ralado. E eu fiquei numa raiva, na época eu não sabia que a Amazon trocava essas coisas. E, enfim, esse é o primeiro livro. O segundo livro vai ser um livro que eu ganhei de presente, tá? Da minha mod, lá daquela plataforma roxinha, que é da Rá. E é Malévola, da Disney, também no universo dos livros. Foi total, assim... Total, é coincidência. Ela me deu esse livro, eu sei que tem uma série de vários outros. E aí eu quero ler pra ver o que que eu vou achar. A diagramação desse livro é perfeita. Eu vou ler super rapidinho. E aqui a gente vai saber mais sobre a Malévola, né? Apesar que a gente tem um livro sobre ela... A câmera tá focando nela. Tem um livro sobre ela... Na verdade, tem um filme sobre ela, né? Que eu adoro, os filmes da Malévola. Mas é isso, bem rapidinho, assim, livro pra ler em um dia. O próximo livro é um livro de continuação. Que é A Musa dos Pesadelos, da Nanny Taylor. Esse livro já estava... Eu não quis ler porque eu não estava preparada, tá? Essa é a verdade. Eu não estava preparada. Por mais que eu tenha pedido um spoiler sobre o final... Eu não quero... Eu não quero meu coração destruído novamente. Mas vamos lá. Mais uma vez, ele na minha tibia pra ver se eu vou conseguir ler. O próximo livro é o livro do Clássicos do mês. Que é Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Esse livro era pra ter sido lido em janeiro, por ser gay. Não li em fevereiro. Fevereiro eu li o Drácula, né? Inclusive, já deve ter saído os meus lidos de fevereiro. Falei um pouquinho de cada um dos livros. E aí, então, eu escolhi pra esse mês Jane Eyre. Eu sei que é um romance de construção. Então, às vezes, é um livro um pouco parado. Eu tenho amigas minhas que leram esse livro e falaram que não gostaram muito. Minha mãe amou, né? Então, não sei. Agora, vamos pro primeiro thriller. O primeiro thriller, meu Deus. Que é a lista de convidados. Esse livro que veio mês passado, anos intrínsecos. É de dezembro e de janeiro. Eu não consegui ler. Eu não gostei dos... Na verdade, foi o livro de janeiro. Isso, que é Família Mandibli. Eu não gostei do livro. E, nossa, tá combinando com a minha maquiagem. E, gente, você que é um thriller, tá? É da Lucifolder. Você até mataria por esse convite. E é isso. Vamos ver o que eu vou achar. Vamos ver se eu vou curtir thriller. É os intrínsecos. Eles mandam bastante thriller, né, gente? Então, vamos ver se eu fiz uma coisa boa de assiná-lo. É... O próximo vai ser livro de continuação também. Eu acho que eu falei, né? Que eu escolhi 10 livros. Acho que eu falei. Eu tinha pegado o livro errado. Gente, o livro que eu vou ler é Cidades dos Anjos Caídos, tá? O quarto livro da série Instrumentos Mortais, da Cação da Clare. Eu quero muito poder ler o último livro, tá? De Peças Infernais. Mas eu só posso ler depois que eu terminar de ler essa última trilogia. Meu pai tá brincando com meu gato. Enfim. Então, vamos lá. E aí, se eu conseguir ler, eu vou ler o quinto também. Mas, enfim. Vamos ver. E agora, eu tenho quatro livros de leituras conjuntas, tá? Os dois primeiros que eu vou falar, das leituras conjuntas que eu estou organizando. É... O primeiro é Amiga Imaginária, do Silvia Skabowski. Eu já comecei a ler. Eu parei na página... 112. A minha meta nessa semana seria até a página... 148, tá? A gente vai ler por todo o mês de março. Se você quiser entrar... Só que ele cai lá no meu Instagram. Que eu quase não tô tendo tempo, gente, de responder os comentários daqui. Mas, desde os comentários. Que eu não respondo mais, eu vejo. Tá? E lá no link do meu Instagram, na bio, já tem o link pro grupo. Tá? Se você ainda quiser, a gente vai ler esse livro até dia 4 de março. Isso mesmo, é até dia 4, é dia 8. Vou ver direitinho depois. O próximo é Vergonha, da Britney C. Cherry. Esse livro a gente vai começar a ler dia 8. Tá? Ainda não tem grupo no Telegram nem nada disso. Mas, também vai ser... É... Metas Mensais. É... Eu sei que é um romance barra drama. Onde a mulher acabou de sair de um relacionamento. E ele não tá afim de um relacionamento. Os dois querem curtir, né? Mas, a gente sabe que esses romances, assim, eles são bem... Clichês, né? Então, tomara que eles fiquem juntos. Na verdade, eu estava até em outra LC que eu resolvi sair. Que era Cidade de Bronze. Porque eu sei que eu não vou conseguir ler esses livros. A quantidade de livros, eu consigo. Eu não consigo ler tantos livros ao mesmo tempo, entendeu? Pra poder ler cada livro, um tanto, um dia. E ler quatro livros em um dia. Ai, eu não consigo. E quando tiver o debate, né? Eu consigo participar. Que é Virgin River, Um Lugar para Sonhar. Da Robin Carr. Esse aqui é da Paula de Livros e Fuxicos, tá? Leitura conjunta dela. Eu sei que tem série no Netflix. Eu sei também que é um romance. É isso que eu sei. Só. Espero que eu goste. Da editora Harley Quinn. E eu tirei aquela outra capa da série. Porque eu acho ela feia. E por último, mas não menos importante. A gente tem o livro dois de Outlander, tá? A Libélula no Amber. Que esse aqui é a leitura conjunta da Kabuki. Eu não estou seguindo as metas, tá? Eu leio no meu tempo. Mas eu vou tentar ler um livro por mês. Enquanto eu ainda tiver os livros. Aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Se eu vou comprar ou não. Depois eu leio. Mas enfim. O último livro dessa TBR é Outlander número dois. Então gente, é isso. Provavelmente vamos ter outros livros acrescentados nos lidos de março. Espero que sim. Espero que eu consiga ler essa lista. Vamos ver aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!